Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Onde o patamar, onde o patamar, onde o chute parar, os inimigos a levar, onde o patamar, onde o patamar. Onde o patamar, onde o patamar, onde o patamar, onde o patamar. O patamar, onde o patamar, onde o patamar. O patamar, onde o patamar.